Uma sinopse é a maneira mais fácil e barata de se vender uma ideia, de se vender o filme. E como é que a gente constrói esse pedacinho de texto que vai ser a síntese de um documentário? Para começar, a gente tem que entender o que é uma sinopse. Uma sinopse pode ter formatos diferentes, para necessidades diferentes. Em alguns casos, ela é uma sinopse curta, ela pode ser uma sinopse média, até mais ou menos 500 caracteres, ou ela pode ser uma sinopse longa e durar páginas inteiras onde você conta todo o seu filme. Aqui, eu vou me concentrar na sinopse curta, que é aquele pequeno fragmento de texto que sintetiza a sua ideia por completo. Muita gente confunde uma sinopse com o tema do filme. Então, quando alguém te pergunta, você está fazendo um filme sobre o quê? E você fala, estou fazendo um filme sobre violência policial, ou estou fazendo um filme sobre caminhos para a educação. Isso não é uma sinopse, isso é só o tema do seu filme. A sinopse é quase como uma versão muito, muito, muito reduzida de um roteiro. Ela tem começo, meio e fim. Ela tem personagem, ela tem ação, ela tem motivação, ela tem ponto de virada, ela tem até clímax. Uma sinopse é um resumão do seu filme. Uma outra maneira de entender o que é uma sinopse é indo lá para os antigos cadernos de televisão. Isso surgiu lá nos Estados Unidos, onde você tinha uma brevíssima descrição do que era aquele filme que ia passar naquele dia. Essa descrição tinha que ter até 25 palavras. Isso ficou conhecido como logline, ou uma sinopse curta. Então, é importante a gente aprender como construir essa sinopse. Para quando alguém perguntar sobre o que é o filme que você está fazendo, você ter uma resposta sintética e imediata que já dê o sabor e instigue a pessoa a querer ver o seu filme. A ideia é que você faça com que todo mundo queira ver o seu filme antes mesmo dele estar pronto. Porque é através dessa sinopse que você pode engajar as pessoas a entrarem, embarcarem na sua ideia com você. Então, quanto melhor ela for, quanto mais atraente ela for, mais fácil vai ser você trazer gente para a sua ideia. Eu conheço um monte de casos de gente que vendeu ideias só com uma boa sinopse. Uma boa sinopse é o primeiro passo para você fazer um bom filme. Mas, principalmente, é o primeiro passo para você conseguir alavancar ele. Então, eu vou contar um modelo bem básico que eu fui moldando através dos autores que eu fui lendo. E pode ser um primeiro modelo para você escrever a sua sinopse, para você botar a sua primeira ideia no papel. A primeira coisa que você tem que saber é que as sinopses são escritas sempre no presente. Então, você escreve essa ideia como se o filme já estivesse pronto. Como se você já pudesse apresentar esse filme agora. Então, a gente nunca fala o filme será desse jeito, o documentário falará sobre isso. O documentário fala, ele é, ele já existe. Isso é uma ideia que tem que ser bem vendida na sinopse. O que quase todas as fórmulas de como se fazer uma sinopse vão dizer é que você precisa ter um gancho emocional. E, sem dúvida, um gancho emocional e um bom personagem ajudam muito. Mas, eu iria um pouco além. Uma coisa que eu acho que a gente tem que ter sempre em mente é pensar como a gente deixa a nossa história única. O que só a nossa história pode ter? Só porque você está contando. Porque podem existir um monte de outros filmes, outros projetos contando a mesma história, histórias parecidas. Ou histórias sobre o mesmo tema. Então, sempre tenta encontrar o que na sua sinopse tem que só poderia ter nela. Talvez seja um personagem, ou talvez seja um ponto de vista. Mas, sempre busque alguma coisa que deixe a sua sinopse única. Sabendo que a gente vai usar tudo no presente, a gente pode, então, usar esse modelinho que eu criei. Que eu chamo de que mais para. Você começa apresentando o seu tema, que acontece alguma coisa. Mais, e aí entra o conflito. Para, e aí entra a sua motivação. No final, eu ainda gosto de botar uma pergunta. Mas, eu vou dar um exemplo que eu escrevi aqui, que eu acho que pode ajudar a gente a pensar. Vou pensar numa sinopse do canal documentar. Funciona assim. O que é o documentar? Qual seria a sua sinopse? Um canal de YouTube brasileiro que busca difundir a cultura do documentário no país. Mas, encontra resistência no mercado e uma grande concorrência. Para se consolidar na indústria do entretenimento. Repara que cada uma dessas palavras tem uma função. O que busca expor o seu assunto, enquanto o mais indica um conflito. Alguma disputa. E o para revela a sua motivação. Agora, como seria esse mesmo esquema para resumir um filme? Cada caso é um caso, e você vai ter que moldar esse modelo para a sua ideia. Mas, esse é um esquema básico para você começar a pensar. Essa seria a sinopse. Eu gosto de terminar com uma pergunta. Então, seria... Ninguém sabe onde isso vai dar. Ou... Será que o documentar conseguirá se consolidar? Isso são ideias. Então, a partir daí, só usando o que mais para, você pode tentar contar qualquer história. Não que isso seja um único modelo de sinopse. Você pode fazer sinopse de um milhão de maneiras. Mas, essa é uma maneira objetiva e eficiente para você conseguir escrever a sua primeira sinopse e já ter personagem, a ação, a motivação e o conflito. É claro que existem muitos modelos, muitas fórmulas de como se fazer uma sinopse. E elas sempre são meio parecidas. Esse esqueminha meu também é meio parecido. Mas, foi só uma maneira que eu encontrei de organizar as ideias. Então, eu sempre faço usando esse método. E, claro que, conforme você vai evoluindo, você pode ser mais criativo e começar a desconstruir um pouco os modelos e fazer a sua própria sinopse. Então, fica aqui um desafio. Escreve uma sinopse da sua ideia. Bota aqui nos comentários que eu vou comentar cada uma. E, talvez, a gente possa ir moldando cada uma dessas sinopses e você acabar com uma ideia legal para você conseguir vender. É isso aí. Vamos lá fazer uma sinopse? E aí E aí E aí E aí